Olá, meus amigos que acessam o canal, aqui é o WhatG, o vídeo é informativo, é sobre o cartão PAN, Banco PAN Buscapé. É bem interessante isso aqui. Seu cartão Buscapé faz a diferença, mesmo. Tá aí uma vantagem do cartão Buscapé, para ninguém botar defeito. Menor preço, garantido, isso quer dizer que, caso encontre um preço menor após a sua compra, você receberá a diferença de volta. Veja como funciona o site do Buscapé. E você ainda tem zero anuidade, cashback em todas as contras, cartão Golden. Bem interessante, porque se você comprar um produto e você achar em outro local, com uma diferença menor, o Buscapé reembolsa. Interessante, porque ele, esse cartão é de um site de compras. Esse site reúne várias lojas, eles ficam pesquisando os preços e eles colocam no site deles os menores preços daquelas lojas do mesmo produto, que você pesquisou. Aí não faz. Quando você vai comprar, você ali já vai ter, para que você não vá pesquisar, eles já fizeram a pesquisa que você faria em cada site. Ali já bota os preços, vamos dizer, um celular Samsung, um Samsung A30. Aí vai ter vários, Samsung A30, todas as lojas ali, Americano, Submarino, Ponto Frio, Casas Bahia, Magazine Luz, tudinho ali, todas as lojas, até lojas desconhecidas com os preços promocionais, que é para facilitar a sua busca do produto. Quando você chega lá, é só clicar no perfil, ele te leva à loja, ele ganhou uma porcentagem por isso, eles sempre ganharam, e o cartão foi para trazer junto com o cartão, o cashback, né? Além de ser um cartão de crédito, um cartão golden com zero anuidado. E tá aí, quem quiser pedir, vai lá, bota no site, cartão de crédito BuscaPé, vai lá, faz o pedido do teu. Necessariamente, não precisa você ter conta no Banco Pan. Porque se você não tiver conta e também pedir, você pode ser aprovado, que o Banco Pan, ele também tem cartão para quem não tem conta. Tem o cartão normal, o Mastercard, tem a conta que eu tenho com o cartão de crédito, e tem outros cartões de crédito, tem consignado, tem esse aqui, tem um outro, de outro site de pesquisa também, que compete com o BuscaPé, que ele é verdinho e cor de rosa, me esqueci o nome agora, mas são dois cartões que o Pan tem de sites de pesquisa. Então tá aí, quem quiser pedir, é só ir lá, pedir é fácil, demora a chegar, tá? O cartão demora em torno de um mês a chegar, não se apresse outras pessoas andarem me perguntando. Vou explicar, ó, demora um pouco a chegar, tem paciência, mas o cartão não chega. É isso aí, gente. Eu tenho parceria com o PagSeguro, quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que deixam no canal, executar essa compra e ser feliz. Moderninha de mate, câmera na frente, câmera de flash, flash LED, sistema operacional Android 4G, Moderninha X também, PagFone também. Deixo o link aí do mercado, essa Moderninha, Moderninha Smart 2, tá? E deixo, são sete links, cada link com sua máquina e todas em promoção. Eu deixo o link aí do mercado, o PagSeguro Smart, câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Obrigado a todo mundo que acessa os links, obrigado a todo mundo que compra as máquinas nos meus links, né? É seguro, pode comprar, você ajuda o canal. Embaixo do vídeo tem a palavra inscreva-se, no canal você clica em inscrever-se, pelo primeiro sininho e dá o likezinho, veja os comerciais, porque quando você vê o comercial, se você gosta de muito trabalho, você ajuda o canal, tá? Vamos em frente, coisas vão acontecendo, tchau, tchau. Um grande abraço e até breve. Se inscreva aí e vê os comerciais.